A galera cristã não curte muito, não consegue entender, né? Você já teve algum... O Silas Malafaia já falou alguma coisa com você? Você já teve um papo com ele? O que você acha dos comentários dele? Ah, nunca tive problema nenhum com o Silas. Eu cresci numa família cristã, né? Minha família inteira é cristã. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito dentro da igreja. E eu costumo sempre usar a frase do Clodovil. O Clodovil, uma vez, chamaram o Clô pra um evento desse. É até famoso esse vídeo que tem no YouTube. Ele é o marido Rosário. O marido Rosário convidou o Clô achando que o Clô ia lacrar lá. E o Clô deu uma aula sobre ser homossexual, ter caráter e personalidade. Mas aquele negócio, a minha sexualidade eu resolvo eu e Deus. Quando chegar o momento, serve de resolver. Delário não tem nada a ver com a minha sexualidade. Emílio não tem nada a ver... Ninguém tem nada a ver com a minha homossexualidade. Então, e eu sou cristão. Sou temente a Deus, né? Vou à igreja, vou à missa. Tenho feito crisma graças ao meu companheiro, né? Que é um exemplo de vida pra mim também, nessa questão. Então, por que se afastar de Deus? Eu sempre toco em três questões quando eu falo com outros homossexuais. Você se aceitar. Se eu me aceito, o Delário pode me chamar de qualquer coisa. Eu me aceito. Beleza, meu chapa. Ok. Nunca se afastar da sua família. E nunca se afastar de Deus. Nesses três pontos que eu toco. Ah, mas a igreja, não sei o que... Cara, ok. A igreja... Então, vai lá falar na igreja. O pessoal fala, ah, a igreja católica quer perseguir os homossexuais. Essa pessoa, ela não lê o catecismo da igreja católica. Sim. Eu posso colocar também nas redes sociais aí o artigo da igreja católica sobre homossexualidade. A galera fala sem conhecimento. Aí fica fácil de bater nessa galera porque eles não estudam. Não, e assim, na Bíblia diz pra não apontar. E as galera apontando, mandando um versículo. O cara tá na Bíblia, não aponta. Vocês tão apontando. Quer pregar por... E aí, eu sempre toco nessas questões. Se a pessoa, graças a Deus, eu costumo dizer que essa galera é uma minoria. Essa galera é uma minoria, como eles gostam de dizer, eles são uma minoria. Uma minoria de ignorantes, mas eles são. Então, quando a pessoa me dá abertura, se a pessoa chega pra mim... Muita gente chega pra ameaçar, atacar aquela coisa. Mas se a pessoa chega assim, Dom, tô com dificuldade nisso, nisso, nisso. Você pode me ajudar? Aí eu sempre digo assim, poxa, não sou psicólogo, né? Mas, com as minhas experiências de vida, com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu já li, tá aqui, ó. O caminho é esse. Ah, mas a igreja, não sei o quê. Tá aqui, ó. O catecismo diz isso, isso e isso. Ah, não sei o quê. Tem um outro livro, Homossexuais Católicos. Lê lá. Vai lá ler. Ah, é sobre filosofia política, não sei o quê. Tá aqui, ó. Tem um texto muito bom do Olavo de Carvalho. Eu sempre coloco isso. É o meu de sentir o termômetro da pessoa. Né? Essa pessoa... Pra que lado que a pessoa tá tendente aí? Mentiras gays. O Olavo de Carvalho fala no Mentiras gays, resumidamente, que gay não é especial coisíssima nenhuma. Eu sou especial porque eu sou homossexual. A minha sexualidade é o que me torna especial, pelo amor de Deus, mano. Mas isso é muito legal o que você tá falando, porque eu sinto um baita de um frio na espinha a hora que eu vejo essa pregação. Ah, orgulho gay e tal. Cara, você tem que ter orgulho de ser honesto. De valores verdadeiros, né? Você tem que ter orgulho de ser uma pessoa que defende a verdade, a busca pela verdade. Quer dizer, tem vários valores sobre os quais você pode se orgulhar. Sim. Agora, opção sexual ou orientação sexual ou identidade de gênero. Quer dizer, eu tenho orgulho de ser transgênero. Mas qual a relevância disso? Aí eu volto de novo pro Clodovil. Essa é uma frasezinha do Clodovil. Eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu não nasci de... Ah, você tem que ter orgulho porque eu vou ser homossexual. Poxa, eu não nasci de chocadeira. Todo mundo nasce de pais heterossexuais. Por que eu vou ter orgulho de... Por que eu não tenho orgulho de ser honesto? Por que eu não tenho orgulho de ser um bom filho, um bom amigo? Eu tenho que ter orgulho da minha sexualidade? Pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso. Só que, de novo, né? Isso daí... A gente tá num caldo cultural que não permite que você fale isso. E até o contrário, né? Você vê, de novo, esse negócio das propagandas. Elas ostentam exatamente o oposto disso que você tá falando. Elas ostentam essas condições. Porque é um produto fácil de você assimilar. Mas a essência dele é corrupta. E é ruim. Sim. Né? Forte isso que eu falei agora. Muito forte. É, acho que não deu corte essa, não. É, acho que não deu corte essa, 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 não